Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS. Você que é aposentado, você que é pensionista, seja bem-vindo aqui a mais uma live no nosso canal. Muito importante, pessoal, no vídeo de hoje aqui, felizmente, nós vamos trazer uma informação que realmente pegou todo mundo de surpresa, falar das mudanças que estão confirmadas no pagamento do 13º salário da segunda parcela. Você que é beneficiário já está recebendo a primeira parcela do 13º salário e nós tivemos mudança confirmada no 13º, segunda parcela que vai cair na conta no mês de junho para aposentados e também mudanças confirmadas, aprovação 14º salário do INSS 2023 para você que é aposentado, você que é pensionista do Instituto Nacional vai ter direito de receber esse novo pagamento do 14º salário. Eu vou trazer para vocês todas as informações, essas mudanças que foram anunciadas pelo governo federal e eu sei, né? A expectativa era muito grande do 14º salário do INSS e felizmente eu trago aqui a melhor notícia que eu poderia trazer para vocês em relação a esse benefício. Eu sei que vocês queriam receber esse pagamento do 14º salário por isso que é importante você acompanhar até o final e entender agora como que vai ficar quando que você vai poder receber esse 14º salário. Eu vou trazer as atualizações oficiais direto de Brasília aqui com você, com as notícias oficiais também e você vai comparar a data de pagamento oficial desses benefícios. Então, para relembrar aqui, o nosso vídeo vai ser exclusivamente para falar das mudanças do 13º salário. Nós já estamos tendo o pagamento da primeira parcela, vamos ter mudanças na segunda parcela do 13º e também falar sobre essa notícia espetacular que saiu do 14º salário. Tenho certeza que você vai gostar muito das informações que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Pessoal, comenta aqui embaixo se você está feliz com esse novo pagamento, a vitória que nós tivemos no 13º salário antecipado. Você espera o quê do 14º? Comenta aqui embaixo, tá? Eu vou mandar um abraço para o pessoal que está participando. Nós já temos aqui mais de 20 comentários aqui. Muito obrigado mesmo, o pessoal já está participando. Nós temos dois minutos de live e mais de 20 comentários. Obrigado mesmo. Um abraço, Maria Toledo, Arteiro Salles, Eneida Emico, Silvana Antônia, Gelva Moraes, Helena, Santa Estefanato, Iria Kikuchi. Um abraço para todos vocês que estão participando aqui do meu boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença. E antes de começar falando aqui do pagamento, o novo pagamento do 14º salário do INSS, eu peço para que você que é aposentado, você que é pensionista, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Se você gostar aqui do nosso canal, eu não quero que você se inscreva aqui por pena, não. Eu quero que você se inscreva se você gostar do nosso canal, se você gostar aqui da forma em que passamos as informações para vocês, tá? Se você gostar, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais aposentados. Certo, pessoal? Vamos começar falando das informações. O 13º e 14º salário do INSS tem mudanças confirmadas pelo governo federal, valores e datas anunciadas. Eu vou trazer tudo isso para vocês, tá? Olha só, o INSS finalmente divulgou informações importantes sobre os pagamentos do 13º e 14º salário para os segurados da Previdência Social. É muito importante entender tudo o que está acontecendo com esses depósitos, com esses pagamentos, para não ser pego de surpresa, né? E você que é beneficiário que está acompanhando esse vídeo, provavelmente vai ter direito de receber esses pagamentos, tá? Põe na tela. Para começar aqui com o pagamento que já está sendo depositado, os depósitos do 13º salário seguirão o mesmo formato, com liberação gradativa de valores de acordo com a ordem do dígito final do número de identificação social dos segurados. É importante destacar que os cidadãos contemplados pelo benefício de prestação continuada e o RMV não receberão o abono natalino, né? Isso já vem aí desde sempre, né? Esses beneficiários não têm direito ao 13º salário. Além disso, né? Para completar aqui as mudanças, o 13º foi corrigido de acordo com o novo reajuste do salário mínimo, que passou a valer R$ 1.320,00. Então, o aumento aí foi de R$ 18,00. Ele foi anunciado no início desse mês de maio e do último mês de maio e também influenciou no reajuste do abono oferecido pela instituição, né? Esse novo salário mínimo aí, ele não só reajustou as aposentadorias e os pagamentos mensais, como também reajustou o pagamento do 13º salário, reajustou todos os pagamentos previdenciários com base no salário mínimo e, importante, reajustou também o pagamento do 14º salário do INSS, porque ele é baseado também no salário mínimo, tá? Então, o que nós tivemos aí? Já estamos tendo o pagamento da primeira parcela do 13º salário, como todos vocês já sabem. E a partir do dia 25 ou 26 de junho, não estou lembrado agora, é que começam aí a rodada da segunda parcela desse 13º salário para você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, se você já recebeu a primeira parcela do 13º salário antecipado e se isso já ajudou você financeiramente, tá? Deixa aqui embaixo sua opinião e nós vamos falar agora do 14º salário do INSS. Uma informação extremamente importante, o pagamento que foi aprovado e eu já vou explicar isso para vocês, tá? Algumas informações relacionadas ao 14º salário também foram anunciadas pelo governo e eu trago para vocês nesse momento, põe na tela. O objetivo da medida é fornecer suporte financeiro adicional aos segurados. O valor deverá ser calculado com base no valor já recebido pelo benefício previdenciário, ou seja, aqueles que recebem um salário mínimo terão direito a um 14º salário equivalente a um salário mínimo, enquanto aqueles que recebem mais do que um salário mínimo receberão o valor do piso nacional, ou seja, vão receber os R$ 1.320 e também um adicional proporcional à diferença entre o mínimo e o teto do INSS que está em R$ 7.507,49. Um lembrete aqui muito importante é que o pagamento do 14º salário foi definido e não poderá ultrapassar o valor de dois salários mínimos, ou seja, o teto do 14º ficou em R$ 2.640,00, tá? A proposta do 14º salário, como todos vocês já bem sabem, ele tem sido debatido há quase três anos, mas ainda não foi aprovada. Então, por que eu falei que o 14º salário foi aprovado? Presta atenção aqui. Em maio de 2022, alguns sindicalistas, alguns ativistas realizaram uma audiência pública para pressionar pela aprovação do projeto do 14º salário do INSS. Esse projeto já foi aprovado pela mesa diretora e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja, a principal comissão que nós temos no Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o 14º salário já foi aprovado. Com a pressão que foi posta pelos sindicalistas e ativistas lá do Congresso Nacional no ano passado, o projeto passou para pauta na Comissão de Finanças e Tributação e, olha só, foi aprovado também. O projeto do 14º salário do INSS foi aprovado, então, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e também foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o que é a segunda comissão mais importante da Câmara dos Deputados, onde debateram a questão financeira do projeto, ou seja, da onde que o dinheiro vai tirar, aliás, da onde que o governo vai tirar esse dinheiro para o pagamento do 14º salário, quanto que os beneficiários vão receber de 14º salário e foi aprovado nessa comissão. Ou seja, pessoal, quer dizer que o governo tem dinheiro sim, né? Porque se não tivesse da onde tirar esse dinheiro do 14º salário, ele não teria tido aprovação na Comissão de Finanças e Tributação. Então, algumas informações relacionadas ao 14º salário que foram anunciadas é referente ao novo objetivo da medida, né? Que é fornecer suporte financeiro aos segurados. Essa medida aí, ela teve que ser alterada porque o primeiro texto dizia para ajudar financeiramente por conta da pandemia. Como nós não estamos mais no pico da pandemia, agora o objetivo do 14º salário é somente fornecer um suporte financeiro por conta da antecipação do 13º salário do INSS que nós tivemos aqui no ano de 2023. A gente sabe que, se não, chega a final do ano e os aposentados estão sem dinheiro novamente, igual vem acontecendo ao longo dos últimos 3 anos aí, tá? Eu quero que você comente o que você acha do 14º salário do INSS. Será que nós vamos ter aprovação desse projeto no governo Lula em 2023? A gente sabe, infelizmente, nós não tivemos pagamento no governo Bolsonaro. Será que teremos pagamento do 14º salário em 2023 para aposentados e para pensionistas? Ele já foi aprovado em duas comissões importantes. Pode ser que ele seja aprovado definitivamente e aí finalmente cai o pagamento na conta desses beneficiários. Bom, deixa aqui a sua opinião, é muito importante. Agora a gente vai comentando aqui, ali nos comentários, tá? Eu vou respondendo todos vocês. Eu sempre leio os comentários, então pode deixar a sua opinião aí que na medida do possível também eu trago informações que vocês me pedem pelos comentários. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gostou do nosso canal, se você se identificou com o nosso canal. Se inscreva, faça parte para receber todos os dias as notícias do INSS de forma 100% gratuita. Fique com Deus e tchau, tchau!